Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera gravando mais um vlog pra vocês Mais um daily vlog, hoje eu tô no dia a dia Cara, meu dia a dia não é tão assim corrido Eu só queria mostrar pra vocês os novos entregantes aqui da família, cara, pera aí Olha lá, tá vendo ali, ó? Tem um outro aqui, ó Então tudo aí, ó, bagunçando, ó O outro tá quietinho ali, cara, bem de bolso, entregado, tranquilo Olha lá E, vamos aí, ó Galera, eu tô movendo um louvor aí, porque é assim Eu tô precisando dar uma melhorada Como algumas pessoas que me conhecem já sabem Eu tô voltando a frequentar as igrejas Fazer coisas que eu já fazia há muito tempo atrás Pra quem não sabia, o tio metralha tocava na igreja, cara Eu vou deitar aqui, cara, porque eu tô numa preguiça, velho Tipo assim, eu tocava na igreja Eu era... Eu tocava violino Eu tocava teclado Participava de várias coisas Então, assim, o tio metralha tem um dom pra tocar alguma coisa Pra tocar isso aí que vocês tão pensando, eu não toco, não Cara, é o seguinte Então o vídeo de hoje que eu queria falar pra vocês é que A vida da gente, cara É complicado Algumas pessoas aí, já veio na minha mente agora Algumas pessoas já vêm falar A metade vai começar com papo de igreja Papo disso Não, cara, não vou começar com papo de igreja Eu não vou sair do foco do canal Porque assim Meu canal é de games Meu canal é de entretenimento Não é justo eu começar a falar De coisas de igreja aqui no meu canal Mas Existe um momento pra tudo Existe um momento pra falar sobre isso Sobre aquilo Então O momento de hoje é pra mim falar com vocês sobre isso A vida da gente é bem complicada, cara Eu particularmente vou trabalhar hoje à noite Vou trabalhar à noite Amanhã à noite Cara, eu tô Assim, sabe Pensando muito em algumas coisas que aconteceram E à noite pra trabalhar Melhor horário que tem pra Pôr a ideia no lugar Pra priorizar algumas coisas E eu priorizo muito, muito, muito Deus em primeiro lugar e depois minha família Pois a minha família é tudo É a base do tio-metralho A base do tio-metralho já tá firme e forte ainda, cara Senão Não ia conseguir, não Esses dias eu lendo os comentários Pra quem fala que eu não leio os comentários Eu leio, sim, os comentários Um inscrito foi e fez um comentário Que me chamou muito a atenção Me chamou a atenção de uma certa forma Que eu fiquei triste na hora Pôr Nossa, acabou o dia pra mim E eu falei Poxa, por que que ele fez esse comentário? Qual o motivo? O que que aconteceu pra ele fazer esse comentário? E tal E eu Sem saber Aí eu fui entender o porquê que ele fez esse comentário Mas vamos chegar logo E eu não vou citar o nome dele Porque se eu citar o nome dele Pode ser que um dia ele comente em outro vídeo Alguém chega e Pau Metralha, não tem nada disso Metralha não é isso Você quer isso Você quer aquilo Pode ser que ninguém xingue ele Então eu não quero Porque ele fez um comentário inocente Ele fez um comentário tranquilo Que foi o seguinte Metralha Quando eu vejo você nos vídeos Me dá um sentimento de pena tão forte Eu não sei o porquê E minha mulher Na hora Ela ficou assim Chateada E falou Não, vou perguntar pra ele O porquê que ele sente isso Só que ele retirou o comentário A partir do momento que minha mulher comentou embaixo Ele retirou o comentário E Eu acho que ele deve ter ficado com medo Mas minha mulher não ficou brava Ela só queria saber o motivo O porquê que ele fez esse comentário E realmente cara As pessoas que Que pensam no próximo Que pensam em ajudar todo mundo Que pensam em abraçar o mundo Eles tem essa Essa Vamos dizer assim Essa alma Que sai Que aparece Pelo menos eu creio dessa forma E então eu acho que pelo fato de eu ser uma pessoa Humilde Uma pessoa Não que eu estou querendo me engrandecer Mas isso é de mim Não adianta falar que não Porque é A pessoa pode até criticar E a A Bethany está dando uma de bom Não, não estou dando uma de bom Eu estou dando uma de humilde Eu sou humilde Eu gosto de ajudar o próximo Eu gosto de fazer o melhor pelo próximo Só que de tanto eu ajudar Sendo que Eu poderia muito bem ter ficado Eu não estou Não estou reclamando Isso aí foi bom pra mim também Mas assim Eu poderia muito bem ter ficado Com meu play 4 de boa sossegada Mas não Eu quis É Fazer com que a galera Jogasse num Num servidor Onde eles se sentissem bem Porque na grande realidade O que que acontece Quando você entra no oficial Onde tem gringo Onde tem tudo A primeira coisa que tem é Hide Ninguém quer te hide Quer ter aquela bagunça Aquele trupé e tal E eu quis Fazer Com que Vocês entrassem no meu servidor Né Pra não ter esse problema Então eu troquei Meu play 4 No Xbox One Pra hostear um server Tive gasto Tive que pagar É Algumas coisas e tal Mas não me arrependo Pra mim tá sendo vantagem também Que eu tô me divertindo muito E Só que é o seguinte É Essa forma que ele falou Que tem um sentimento Forte de pena É Que tipo Cara Eu já me ferrei muito Tá Pessoas que andaram comigo Junto Vocês vão entender o que eu quero dizer Andou comigo Numa mesma linha Aí a pessoa começou a fazer isso aqui Começou a Subir E o metrário a ficar É Isso não foi É Uma ou duas vezes Isso eu não tô falando só no canal não Isso eu tô falando na vida pessoal também Tanto como amigos aqui Que me conhecem Que eu tenho contato pessoal Conseguiram algo de melhor E saíram fora Enquanto eu fiquei aqui E vendo que Pô No momento difícil Eu Dei maior apoio Pô cara Não é assim Tamo junto É nóis e tal E o tamo junto Ficou É uma hashtag Que eu carrego Desde Nossa Desde meus Acho que meus 20 anos Mais ou menos Tamo junto Tamo junto Sempre assim Meus irmãos também Meus irmãos Hancock Meus outros irmãos Sempre tamo junto Tamo junto Tamo junto E eu tenho a responsabilidade de cuidar da minha mãe Tenho a responsabilidade de cuidar da casa Tenho a responsabilidade de carregar tudo nas costas E E pra que? Aí eu penso pra que? Isso é o metrário pensando Pra que? Sendo que Daqui um segundo Daqui uma hora Daqui três horas Daqui uma semana Daqui dez anos Daqui quinze anos Eu vou chegar Eu vou morrer E acabou Esse é o fim de todo mundo Muitos acreditam em reencarnação Muitos acreditam que Depois disso daqui Vai vir uma outra vida Que eu vou nascer de novo Cara Para com esse pensamento pequeno Não existe encarnação Não existe vida pós-morte Morreu Acabou Acabou Você não vai levar nada Tá vendo essa cama aqui Gostosa e macia Vai ficar aqui Sabe o que vai restar? Saudade Saudade Mas nada É Ah o metrário Foi uma ótima pessoa Meu pai No caso dos meus filhos Ah foi uma ótima pessoa E Cara Mas assim Mesmo assim Mesmo se ferrando Quebrando a cara Eu não canso De ajudar as pessoas Só que tem umas pessoas Cara Que mesmo você ajudando Mesmo você compartilhando O que você tem de melhor A pessoa consegue Ainda falar assim Não O metrário é ruim Ainda O metrário é isso Ou o pau é ruim No caso da vida pessoal Cara É tipo assim Muitas pessoas É Se afastaram Muitas pessoas Se aproximaram Entendeu? Só que tudo É o melhor vídeo É o melhor vídeo do mundo E buscar informação Fazer tudo Sendo que um bando De pessoas aí Faz qualquer coisa Fala merda Fala palavrão Fala de tudo Que tem valor Nem responder Comentário Responde Nem ler Comentário Ler E Pá Estora Então Então as vezes Eu penso O que que vale a pena Tanta dedicação No canal Ou viver minha vida Da forma que Eu acho que vale a pena Então eu não sei Não estou falando Que eu vou desistir Do canal Porque é um sonho Que eu tenho Mas Cara É complicado Eu acho assim Que Ou você Ou você Puxa saco De alguém Que está aí No auge Para crescer Entendeu? Ou você Puxa saco Ou você Fica aí Que nem O vídeo Do Sirius Que eu assisti Isso daí Foi um toque Para mim Não estou Falando que o Sirius É É Tipo assim O melhor Youtuber Porque Tem muita gente Que critica ele Entendeu? Principalmente Quando ele parou Com o Ark Ele parou Com o Ark E todo mundo Caiu de pau Em cima dele Não estão Interessados No que o Sirius San traz Estão Interessados No Ark Mesma coisa É eu Se eu parar Com o Ark Acabou o canal Entendeu? Então o que eu quero Falar para vocês É o seguinte Galera O Sirius Tem um vídeo Falando A respeito De tudo isso Que eu estou falando Que se ele Tocar um vídeo Que explodir Um jogo Que explodir Tipo Vamos supor Que o Sian GTA 3 Ele começa a fazer Ele exploda E caiu nas graças De todo mundo Começa a ter muita Visualização Eu garanto Garanto Que começa A se aproximar Gente De tudo quanto é tipo De canal enorme Atrás dele Ali Para querer arrancar A casquinha Porque assim é a vida Ninguém Ninguém vem atrás De você Tipo Ah mano Eu estou indo Porque eu gosto De você Porque você é um Cara legal Ó Show Não Eu estou indo Atrás de você Porque você tem Alguma coisa A me oferecer Ah você tem Alguma coisinha A me oferecer Então estou colando Aí Tá ligado Então Mano Por isso Eu estou acordando Estou acordando Entendeu? Eu acho assim Que muitas mágoas Ficaram no tempo passado Só que eu consegui Retirar Só que para mim Retirar Eu tenho que acordar Agora também E não cometer O mesmo erro Mesma coisa Você que está Assistindo esse vídeo Não cometa O mesmo erro Beleza? Então galera É aquela situação Espero aí Que a gente continue Com o canal Espero que vocês Deixem um like Para nós Aquele favorito E mano Espero aí Que as coisas Continuem a crescer Do jeito que está E estou esperando Vocês aí galera Nas lives de sexta Beleza? Então Tamo junto É mais Valeu Muito obrigado Mais um vídeo Para vocês Tchau Tchau